Olá, boa noite. Aumenta a expectativa de vida do brasileiro. A média hoje é de quase 75 anos. É uma boa notícia, mas pode representar uma redução no valor do benefício na hora de se aposentar. Os detalhes você vê nesta edição do Jornal da Cultura. E veja também. A comissão do Senado aprova aumento de até 10 vezes para multas de infração grave no trânsito. Operários do estádio do Corinthians voltam ao trabalho e prestam homenagem aos colegas mortos. O corpo do governador de Sergipe, Marcelo Deda, é velado em Aracaju. Na primeira reportagem da série Flashback, vamos contar a história da Kombi, que este ano deixa de ser produzida. Ao atingir a pior avaliação do governo, Sérgio Cabral fala da intenção de renunciar para disputar vaga no Senado. Pela primeira vez, ONU denuncia o presidente sírio por crimes contra a humanidade. Maior empresa de comércio eletrônico do mundo testa drones para fazer entregas. O prédio desabou agora no começo da noite em Guarulhos, na Grande São Paulo. Nós vamos dar os detalhes nesta edição. E participam esta noite do Jornal da Cultura o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Vila. Participe dos nossos debates através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. Só no ano passado, 42 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no Brasil. Pensando nisso, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que endurece as leis de trânsito. As cenas de motoristas se exibindo ao volante ganharam a internet. Acelerando o brinquedinho aqui. Este vídeo foi feito na BR-251, que liga a UNAI, em Minas Gerais, à Brasília. O motorista, que ultrapassa os 200 km por hora, comete no mínimo três infrações. Dirigir sem atenção ou cuidados indispensáveis. Infração leve, sujeita a multa. Promover exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo. Infração gravíssima, com multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Além de medidas administrativas. E transitar em velocidade mais de 50% superior ao permitido. Infração gravíssima, pena de multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão da habilitação. Mas um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado prevê punições mais rigorosas. Para quem fizer exibições, como a do vídeo, a multa vai aumentar. Os motoristas envolvidos terão a habilitação suspensa por um ano e os veículos apreendidos. O racha também vai pesar mais no bolso. Assim como dirigir sem habilitação ou com a CNH vencida ou caçada. Eu não sei se isso resolve. Acho que tem que educar esse povo, porque eu acho que está muito mal educado. Tornar as leis mais rigorosas é uma tentativa de responder ao aumento da violência no trânsito. Só no ano passado, 42 mil pessoas perderam a vida vítimas de acidentes, segundo o Departamento Nacional de Trânsito. Os acidentes já são a principal causa de morte violenta no Brasil. Para o pai do jovem Vitor Gurman, morto em 2011, o Senado está tratando como processo administrativo algo que ele considera crime. Vitor morreu atropelado aos 24 anos, quando andava por uma calçada na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Os laudos periciais apontaram que a motorista estava alcoolizada e dirigia acima do limite de velocidade. A pessoa, sim, tem que ser julgada por crime, por ter tirado uma vida, por ter feito alguma coisa completamente errada. O que resolve, mais do que criminalizar, mais do que aumentar a multa, é fiscalização na rua. Você não vê fiscalização uma polícia militar, uma polícia rodoviária, uma polícia rodoviária federal, com um efetivo pleno para fiscalizar o trânsito. Ayrton, para a gente esclarecer, são dois tipos de sanção, a sanção administrativa e a criminal. E aí, o que o pai do Vitor Gurman reclama é que se dá muito mais peso para a administrativa do que para a criminal. O que se pretende é que essas duas sanções intimidem. E, para intimidar, precisa que haja fiscalização, porque a pena ou a sanção administrativa pode intimidar, mas se o cidadão, o infrator, tem a sensação de que ele não vai ser fiscalizado, que ninguém vai verificar o que ele está fazendo, que não há controle do que ele faz, então, são as duas ambas ineficazes. Na verdade, fiscalização está muito ligada à prática dos crimes no trânsito. Eu não tenho dúvida que o pai do Vitor tem razão quando ele diz que é muito mais intimidativo você dar uma pena severa para quem provoca um crime, pratica um crime que resulta em morte e os antecedentes da prática desse crime levam à condenação e numa pena elevada. Isso, sim, na hora que isso começar a acontecer, nós vamos ter muita gente muito mais preocupada em dirigir e colocar a vida das pessoas em risco. Vila, é a velha e boa resposta que a gente, como o povo brasileiro, através dos seus legisladores, acaba dando, de endurecer a legislação, mas que acaba contribuindo até para essa impunidade? Olha, aumentar as multas, sinceramente, não vai resolver absolutamente nada, como foi bem destacado. A questão é como tratar os crimes de trânsito. Isso é gravíssimo. Esses crimes, nós já passamos aqui, ao longo desses anos aqui do Jornal da Cultura, casos assim, os mais absurdos e tal. E a gente nunca vê a penalização, inclusive em relação a esse caso citado agora na reportagem. Então, o grande problema é que a justiça não funciona. E só para dar um exemplo, casando uma coisa com outra, o rapaz que estava guiando, que colocou no YouTube, ele estava em UNAI. Pô, UNAI, só para fazer um paralelo, três fiscais do Ministério do Trabalho foram assassinados. Primeiro, o governo Lula e até hoje os mandantes não acondicionaram. Então, veja, há um problema grave do funcionamento da justiça. Ou ela seja mais ágil, garantindo amplo direito de defesa, etc. E no caso do trânsito isso é mais grave, que aparece mais para a gente, inclusive por causa dos centros urbanos. Ou eternamente assistiremos essas tragédias sem que haja punição de culpados. E um racho, uma corrida ilegal de carros, pode ter sido a causa da morte do astro-americano Paul Walker, da série de filmes Velozes e Furiosos. O ator morreu num acidente de carro, junto com um amigo no final de semana. Estas imagens foram feitas minutos depois do acidente e mostram o Porsche em chamas. O carro bateu contra um poste de luz, uma árvore e pegou fogo. Paul Walker estava no banco do carona. Quem guiava o carro era um amigo dele de 38 anos. Os dois morreram na tragédia. O acidente foi numa famosa avenida da cidade de Santa Clarita, ao sul da Califórnia. O local tem um histórico de corrida de carros. Marcas de pneus no chão estão sendo avaliadas para saber se combinam com o Porsche. A polícia quer descobrir se Paul e o amigo estavam disputando o chamado racha com outro veículo. O ator era conhecido pela paixão por carros e por participar de corridas. Momentos antes, ele havia participado de um evento para arrecadar recursos destinados às vítimas do tufão Rayan, nas Filipinas. Na série de filmes Velozes e Furiosos, na qual era um dos astros, Paul fazia cenas de corrida mais perigosas, sem dublês. A última participação dele na saga automobilística, que já arrecadou quase 2 bilhões e meio de dólares, será lançada em maio do ano que vem. Um prédio de cinco andares desaba na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. A repórter Juliana Barleta tem mais informações ao vivo do local. Boa noite, Juliana. Olá, boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. O prédio desabou agora há pouco, por volta das 7h20 da noite, aqui na rodovia Presidente Humberto Castelo Branco, altura do número 1900, próximo à rodovia Presidente Dutra, na cidade de Guarulhos. O prédio estava sendo construído. Cerca de 20 viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. Ainda não há informações sobre vítimas, mas segundo a Defesa Civil de Guarulhos, os operários que trabalhavam, alguns operários que trabalhavam na obra, eles moravam no local. Então, portanto, existe a suspeita de que 20 pessoas estejam soterradas. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações. É com você, Ricardo. Obrigado, Juliana. Obras no estádio do Corinthians são retomados cinco dias após o acidente que deixou dois operários mortos. No Memorial da América Latina, um laudo técnico vai apontar se o auditório destruído pelo fogo será reformado ou reconstruído. O laudo técnico é uma exigência da Defesa Civil para assegurar que a estrutura do prédio não foi afetada. O incêndio, na sexta-feira passada, destruiu o auditório Simão Bolívar. A direção do memorial já começou a retirar as obras de arte que permaneceram intactas ou foram parcialmente danificadas. Dos 25 bombeiros que ficaram feridos no combate às chamas, três continuam na UTI. O Memorial da América Latina, na região oeste de São Paulo, é um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. No estádio do Corinthians, hoje pela manhã, representantes da perícia, Defesa Civil e Sindicalistas, acompanharam a retomada das obras. Antes do início dos trabalhos, foi realizada uma missa em memória dos operários Fábio Luiz Pereira, de 42 anos, e Ronaldo Oliveira dos Santos, de 44, que morreram na queda do guindaste na quarta-feira passada. Os serviços desta segunda-feira ficaram concentrados nos setores liberados pela Defesa Civil. Parte da área leste do Itaquerão está interditada desde o acidente. O operador do guindaste, que desabou, deve prestar depoimento à polícia até a próxima semana. A FIFA trabalha com a hipótese de 45 a 60 dias de atraso na conclusão da obra. A construtora Odebrecht é mais otimista e acredita que a Arena Corinthians será entregue 40 dias após o previsto. O estádio será usado para a abertura da Copa do Mundo de 2014. Três acidentes em menos de sete dias. Para vocês, está faltando fiscalização ou é mera coincidência? Olha, eu acho que tem algumas diferenças aí. O acidente com o guindaste, lá no estado do Corinthians, ele está sendo apurado. Se a fala era técnica do guindaste, então aí a empresa que locou esse guindaste por essa obra será responsável. Ou se, de fato, houve uma oscilação de solo que provocou o desnível e, com isso, a queda. Agora, nós não podemos dizer que lá, naquele caso, tenha faltado fiscalização, porque esse guindaste é um guindaste que vem do exterior, com tecnologias próprias, que é fiscalizado, infelizmente. Dificilmente nós vamos achar ali falha técnica ou falha humana. Nós vamos achar, certamente, ali a desnível no solo que provocou a queda. Mas, no caso do memorial, a coisa muda de figura. Não, ele figura porque o memorial está sem alvará desde que foi inaugurado. Isso é inexplicável. É um caso que deixa dúvida quanto à responsabilidade de quem deveria conservar o memorial. É um próprio do estado. A fiscalização é do estado, do corpo de bombeiros e também da prefeitura. Resta a nós, diante dessa evidência, lembrar o seguinte, que impõe-se que se faça em São Paulo imediatamente uma verificação de todos os locais públicos onde se reúne pessoas. Desde um clube social, que junta quantidade enorme de pessoas, até uma festinha de criança, num buffet, que também junta mais de 100 crianças, que não estão sendo fiscalizados, que estão sendo tolerados o funcionamento. Isso se impõe. Vila, no caso do memorial, imagina se ocorresse em um auditório de 1.600 lugares, lotado, à noite, por exemplo, num show, numa atividade, qualquer tragédia que poderia ter acontecido. Então, realmente é inexplicável e inedesculpável, dando Antônio Rogério Magri, inventando uma palavra aqui, que isso tem ocorrido. Tem de ter todo acompanhamento, funcionar extintores, isso é o básico e tal. O estado não pode cobrar que os outros funcionem assim, se ele próprio não dá um exemplo. Com relação ao estado de Corinthians, isso me parece uma questão importantíssima. As moderações de junho, elas colocaram a questão dos gastos da Copa, aonde? No Rio de Janeiro, especialmente em Brasília. E em São Paulo passou ao largo dessa questão, ninguém tocava. Eu ainda não sei o valor total e quem vai pagar aquilo. O que o Corinthians não vai pagar, um bilhão, certamente não vai. Até agora, não entrou um centavo do Corinthians para aquele estado. Então, é uma coisa gravíssima. Segundo, faltam 20 mil lugares. É bom lembrar que até agora tem os 45, faltam aqueles que vão montar e desmontar, que eu não entendi bem se a arquibancária é da escola de samba, é como antigamente e tal. Eu quero saber quem vai pagar também, porque vão montar 20 mil lugares e vão desmontar. Então, não está até hoje explicado de onde veio o dinheiro, quem é que vai pagar, quem é que vai pagar, claro que no fim eu sei. Vai ser você, telespectador, eu, todos nós, é que vamos acabar pagando. Portanto, esse é um caso gravíssimo e ninguém se interessa para investigar. Câmara Municipal, Assembleia, Congresso, oposição, outros, ninguém fala nada. E a coisa vai indo, vai indo, vai indo. Um bilhão era para custar 400, vai custar um até agora. Se fosse o estado do Santos, o Vila não estaria com essa rágua toda. Mas o do Santos, o nosso foi construído com o dinheiro do Santos. O nosso foi construído com o dinheiro do Santos. As rachas futebolísticas, a parte, acho que a crítica dele foi em relação ao processo administrativo. Sem dúvida nenhuma, mas é que é o estado do Corinthians. Não, não é isso. O Vila não é um bom Santista, é um anticorintiano ferrenho. Dezembro chegou e, junto com o fim do ano, termina também um capítulo da história da indústria automobilística brasileira. A Volkswagen vai aposentar a Kombi. O Brasil é o único país do mundo que ainda fabrica o veículo. A Kombi e suas histórias estão na primeira reportagem da série Flashback. Para muita gente, ela é só um veículo de transporte, quase invisível no trânsito. A composa dos carretos, das entregas de produtos, das pamonhas de Piracicaba. Pamonhas fresquinhas. Para alguns, a Kombi é uma memória já meio esquecida, camuflada pelo tempo, perdida num passado distante. A Kombi do Fábio Pagotto está na família há 53 anos, desde que nasceu. Quer dizer, desde que foi fabricada, em 1960. A Kombi sempre fez parte da família, em todas as situações, a Kombi estava presente. Então, tem uma recordação muito gostosa, né? A do Eduardo Gedreit é dois anos mais antiga, de 1958. Uma raridade, metade alemã, metade brasileira. Ela é do segundo ano de produção da Volkswagen, que começou em 1957, em setembro. O parabrisa dividido, como você pode observar, que foi até 1975. Ela tem bananinha ao invés de seta, ela não tem seta na frente. Vamos mostrar o que é a bananinha. Esse modelo safári, preparado sobre uma Kombi-picape pela Carmanguia, é a casa de campo e de praia do José Alvarez. Ela tem duas camas de casal, uma geladeira, um fogão de duas bocas com forno, banheiro com água quente, chuveiro. Tem um sistema de ar-condicionado também, que foi instalado posteriormente. A grande diferença é que ela é uma casa para curtir viajando. Eu rodo com esse veículo Brasil lá fora, e qualquer quitanda, qualquer borracheira, eu acho peças. Uma bomba de gasolina, por exemplo, custa 35 reais. Se for um carro mais moderno, é uma fábula de manutenção e despesas. Na rua, a Kombi ocupa praticamente o mesmo espaço que um Fusca, mas o aproveitamento do volume interno fez a fama desse veículo de uso múltiplo, Kombinationfahrzeug, em alemão. Felizmente, esse nome foi simplificado no Brasil para Kombi. É bem verdade que Kombi é um termo genérico que define qualquer utilitário de múltiplas aplicações. Mas que virou o sinônimo de piru escolar. Que lembra pirueiro. Escola. Amigos. Infância. Para mim era uma felicidade. Eu tinha vontade de ir para a escola por causa da Kombi. Então ali a gente fez muitas amizades dentro da Kombi, né? A turma ia brincando, curtindo, pulando, fazendo de pula-pula. O tio da Kombi, que a gente chamava, né? Sempre brigava, porque a gente acabava se arriscando lá dentro, né? Quis o destino e o capricho do Carlinhos, da nossa equipe de reportagem, que a Fernanda se encontrasse com essa amiga antiga. Uma situação inesperada e comovente. Aí todo mundo fazia assim, né? A Kombi representa tudo na minha vida. É com ela que eu ganhei a minha vida, né? É por essas e outras que a notícia do fim da produção da Kombi no Brasil, depois de 56 anos, causou uma certa tristeza nos entusiastas desse ícone do século XX. Nós distribuímos uma fitinha preta para cada unidade que foi em nosso encontro, para demonstrar um, entre aspas, luto dos proprietários com a decisão da Volkswagen de encerrar a produção. A montadora bem que tentou, mas o projeto obsoleto não comportou os freios ABS e os airbags. Esses itens de segurança são obrigatórios nos veículos novos no Brasil a partir do ano que vem. Uma edição especial para colecionadores marca o fim da produção. A Kombi Last Edition custa R$ 85 mil. Até o fim do ano vão ser feitas 1.200 Kombis como essa. E depois disso, acaba. Leonardo, o que te levou a comprar a Kombi Last Edition? Bom, quando a gente ficou sabendo que a Kombi ia sair de linha e vinha uma coleção especial, aí sem dúvida nenhuma a gente teve vontade de adquirir uma para... No pensamento, ela não vai ter mais a opção de comprar futuramente. Então o momento era esse. Em 2011, a Vox apresentou no Salão de Genebra um protótipo futurista, inspirado na Kombi. Mas a exemplo do que aconteceu na Europa, a sucessora dela no Brasil deve ser a Caravelli, que tem o mesmo jeitão das vans de outras montadoras que já rodam por aqui. Por muitos anos, o pão de forma sobre rodas vai continuar entre nós, carregando produtos e aproximando pessoas. De uma forma ou de outra, ela fez parte da vida de todos nós. Ayrton, você estava comentando aqui fora do ar que a já saudosa Kombi brasileira é um engodo da indústria automobilística. Não, eu diria que quando ela veio para o Brasil em 1957, ela já era praticamente aposentada na linha de produção na Alemanha. Agora, a matéria diz o seguinte, ela está parando a produção porque ela não comporta a incorporação de itens básicos de segurança exigidos pela lei hoje. Lamentavelmente, só em 2014 está se exigindo isso, que é o ABS, que é aquela proteção, e o airbag. Quer dizer, o veículo era tão ruim em termos de segurança que não dá para colocar esses equipamentos nesse veículo. Então, esse romantismo todo, eu acho fantástico, as pessoas gostam da Kombi, têm memórias, lembranças da Kombi, mas gostaria de ver o índice de acidentes de trânsito que envolveu o Kombi, qual o número de vítimas fatais e qual o número de sobreviventes. Vila, você tem algum tipo de saudade da Kombi? Olha, eu nasci em São José do Rio Preto e o meu primeiro time lá foi o América do Rio Preto, né? E o senhor Manuel, que está vivo até hoje, tem 100 anos, sempre me levava, acompanhando o América, vi muitos jogos nas cidades vizinhas. Até que o América subiu para a primeira divisão em 63 com um ataque fabuloso, que era Cuca, Walter, Cardoso, Valtinho e Dirceu, um dos maiores ataques que eu já vi na minha vida. E com o Rubens Minelli, foi o primeiro time que ele treinou, então a gente andava e a Kombi, também aqui em São Paulo, quando surgiu o tal transporte alternativo, né? Que existe até hoje, agora há cerca de 10 anos atrás, era a Kombi usada com 500 pessoas dentro da Kombi e tal. Quer dizer, ela marcou a história dos passeios das famílias, ela tem uma história com as famílias brasileiras muito forte, né? Vamos voltar a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, para novas informações sobre o desabamento de um prédio no início da noite de hoje. A repórter Juliana Barleta fala com a gente, direto do local da tragédia. Com você, Juliana. As equipes de resgate procuram por cerca de 13 vítimas. Seriam operários que trabalham e moram na obra. 65 homens do Corpo de Bombeiros contam com a ajuda de dois cães farejadores para tentar encontrar as possíveis vítimas. Três médicos estão de prontidão para prestar os primeiros socorros. Oito imóveis localizados no entorno da obra, incluindo um prédio de cerca de quatro andares, foram evacuados por questões de segurança. Segundo os bombeiros, a obra de cinco andares desabou por completo, o que complica ainda mais o trabalho de resgate. Ricardo, a qualquer momento, nós voltamos com mais informações. Bom, e amanhã, na segunda reportagem da série Flashback, nós vamos viajar para o Japão e lembrar daqueles seriados famosos que fizeram história. O National Kid, Jiraiya, Godzilla e outros heróis vão estar aqui combatendo os vilões e salvando o planeta. E a seguir, governador do Rio confirma a intenção de renunciar para concorrer ao Senado. E mais, a operação contra o tráfico tem mais de 60 presos e a apreensão de toneladas de drogas.